Música A deputada Clarissa Garotinho disse que vai discutir com os parlamentares mensagem do governo que reajusta o salário dos professores da UENF. A Universidade Estadual do Norte Fluminense é uma das universidades estaduais mais importantes do país. Ela atende a toda a região norte e noroeste do nosso estado e vem sofrendo uma greve desde dezembro do ano passado. Essa greve não tem prazo para terminar porque os professores e servidores cobram reivindicações salariais e são reivindicações muito justas. O salário já está defasado há muito tempo. O governador Sérgio Cabral encaminhou uma mensagem à Assembleia Legislativa que não corresponde às expectativas dos profissionais e nós vamos lutar aqui para que essa mensagem seja revista. Inclusive já tem uma audiência pública marcada com o Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação e eu estarei presente defendendo os interesses da população de campos de todo o norte e noroeste fluminense e principalmente dos professores, porque eu acredito que a educação é o caminho para se construir um futuro melhor para o nosso estado. Obrigado.